Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Ari curte o show de João Gomes com sua sogra e se divertem muito, vamos acompanhar o vídeo? Passando, passando Eu vou falar baixinho porque a Ari está dormindo e que muito obrigado, muito obrigado Petrolina pelo grande show, muito obrigado de coração foi maravilhoso, toda a turma que estava lá todos os meus amigos que eu consegui ver ali toda a turma, muito obrigado pelo carinho papai e mamãe que levou a criançada e é isso, mais tarde eu vou procurar os vídeos aqui e postar para vocês, muito obrigado E aí, gostaram? Deixem nos comentários se quiser acompanhar tudo o que rola é só se inscrever aqui no canal e deixar seu like Até o próximo vídeo pessoal